Oi pessoal, esta semana eu participei em um projeto incrível com um monte de vloggers em todo o mundo. Vejam! Estou prestes a atingir o centro de operações da empresa. E pelos meus cálculos, o núcleo tecnológico está logo ali. Se você quiser ver a história, clique no link abaixo.